Olha por aí, olha lá Olha só por aí Muito bom Olha só Como é que é pessoal? Aqui é o Gol com mais um vídeo Temos aí o Nelinho O Nelinho é streamer na Twitch 5 vídeos top E vocês devem conhecê-lo Quase certezinha que vocês conhecem Muitos de vocês conhecem E o Nelinho tem aqui esta R6 Ela é de 2003 Injeção já Aqui é SC Que vocês gostam também É de barulho Da China É de tudo a China Pá, diz-nos Porquê isto Porquê motas Fala-nos De tudo Eu tinha Tinha 2.125 ao início Que era uma SimWolf Só que ela partiu Com 11km na estrada Isto é verdade Fomos ficar a um stand em Leiria E ela partiu Depois Lá o mecânico arranjou a moto E tal Tive outra SimWolf Branca Também não curti da cena Branca Branca Um tempo bem no Matz Depois fomos para ele no Matz Ok E quiseste subir Para tomar Quis subir um bocadinho E depois comprei uma horna Que arranjei Uma carburadora 2002 Com 11.000km Novinha mesmo Andaste muitos quilómetros com ela? Ainda fiz alguns Não me recordo assim ao certo Mas ainda puxei por ela ao máximo Ok Pois Esta R6 É de 25kW Ou seja Tens 18 anos Queres ter um bicharoque Não é? Um bicharoque assim mais forte Esta Não há muitas Em injeção É mais carburadora Eu vejo as mais carburadoras Até pensava que esta era carburadora Mas não é injeção É mais rara Mas pronto Aqui está uma boa escolha Nunca andei nesta moto Nunca Pouca 600 andei Vai ser a primeira vez Para andar uma R6 deste ano E pronto Ela tem pneuzinho Está tudo em condições O mecânico dela é top É o MSP de Matias Também é youtuber E vocês devem conhecer Comparação de Hornet E desta R6 O que achaste? O pessoal está na internação? Mostra um bocadinho mais de segurança Esta moto Não sei Ok Eu acho que a trabagem na Hornet era boa Só que Às vezes o pneu Quando ganho de trava de repente Sabes? Sempre aconteceu o mesmo No teu pai Não sei se Tem menos segurança Não tem tanta segurança Também é uma Naked Sim É uma Naked Não temos estas carnais Estes esquerdos de vento Eu acho que esta é um bocadinho mais seguro E tenho um bocadinho mais de jargon É isso que eu curto mais E o barulho é mais bonito também Acho que é uma moto mais bonita Estás a ver? Mesmo sendo antiga Eu gosto bastante da moto É o que me faz feliz a isto É isso A seguir? A seguir? Um S1000 Um S1000 A vontade A vontade É uma perigua Agora se isto levanta Aqueles 600 Bem Nelinho Grande abraço Muito obrigado Obrigado Até já Até já Até já Como é que é pessoal? Daqui ao gosto Mais um vídeo E estamos aí Num R6 É nóis moleque Já levantou Qualquer coisinha Ai ai Pois é pessoal Esta R6 2002 2002 20 aninhos de moto E ó Vem lá Diz o homem Pá Pode sacar à vontade Estás à vontade Para sacar O Nelinho Ele contactou-me Por Instagram Ele adora motas Pá Por causa do stream Isto é um belo Vou pôr aqui Umas mudanças acima Para senão Ninguém ouve A mota Eu contactou-me e tal Pá Curtia motas Eu sinceramente Não conheço Não sou Não vejo tweets Não tenho tempo É mais por aí E Pá Comecei a ver Uns directos dele Pá Uns Umas lives dele bacanas Que ele faz E ele tem bué de pessoal Não tinha noção Que tinha tanta gente A ver A segui-lo Pá E é um gajo Gajo bacano mesmo E pronto Vem aqui ao canal Ó pessoal Vem lá Vem lá É o brabo que fala E aí Pá O baix É a seis segundos E vamos Ou vai Ou vai E aí a vossa moto é ficha ou pessoal, vocês 118 anos estão a pensar em comprar uma moto, olha aí só. Bota a corda mesmo de uma maneira, aliás 8000, 9000, bota... Coisa boa! Que coisa boa pessoal! Está piscando, está gravando? Está piscando, está gravando moleque! Que umas asas, ah? É uma dessa SC dos chinos verga de uma maneira... Pessoalzão, a motinha é muito ficha! Não tinha ideia que fosse assim, sou sincero! Vamos ver quanto é que estudo há! Bom! Uhul! 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 Muito bom pessoal! Pessoal, 2.40, assim... A mota se aproximou muito bem pessoal! Top, top demais! E quanto à travagem, a travagem não é melhor, sou-me sincero... A travagem não é melhor... Mas assim com isto cada mota gosta, ele tem aqui uns bons pneus... Não estou em errar, esquece o 21... Mas assim com isto cada mota é muito fixe, é bastante leve! Segunda! Aí vai ela! Hahahaha! Ou vais, ou vais! Coisa bom! Eu não quero abusar muito em curva... Mas isto puxa! Ai ai! O SC! Pessoal, estou comendo, sim senhora! Uma R6 25 KHz, assim com um pulmãozinho altamente... A mota surpreendeu-me bastante! Não é lindo? Tem-se aqui uma motinha... Ai ai! Já vais ver aí as cavaladas... Pum! 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 A roda de traseira adoro, moto sem ABS, adoro, vem lá, olha para aí, vem lá, olha só para aí, muito bom, muito bom, velho! É, a roda de traseira aí! A roda de traseira aí! Coisa boa! E pronto pessoal, espero que tenham gostado aí da Seix Santos Brava! Nelinho, muito obrigado, muito obrigado Nelinho, grande abraço!